E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar, e ainda também te convence. Aí ele entregou a vida dele na mão de Deus, mano. Só que você vê, ele fez sucesso muito rápido, ele estourou com esse bagulho, viu? Porque você vê, as pessoas pensam assim, nossa, ninguém tem coragem de fazer isso, né? E ele, né? Vivendo aquele momento assim, né? Aí ele lançou Tático Assassino, parte 1. Nossa, estourou. Cada vez ele tá se complicando mais com a polícia. Tático Assassino, parte 2. Por que ia sair parte 2? Porque tava dando certo, né? Mas uma hora o cara pensou, caralho, eu vou fazer Tático Assassino pro resto da vida? Né? Vou morrer uma hora na mão da polícia aí, eu tenho família, eu tenho, né? Entendeu? Então, tipo assim, o cara ainda... O Tiagão admiro ele por causa disso, ele conseguiu, mano. Revertei a parada, ele falou assim, não, eu vou pra igreja, mano, né? Você vê aquela história que eu falei pra você, que a gente tem que se fuder pra prender, entendeu? Tipo assim, foi isso que aconteceu, mano. Hoje o cara, ele faz o quê? Ele passa o conselho, eu era assim, eu era daquele jeito. Hoje não, mano. Hoje eu vou passar pra vocês aqui a palavra de Deus, né? Eu só não morri por Deus mesmo, porque pensa bem, velho, quantos shows o Tiagão foi cantar, milhares de polícia lá fora querendo matar ele, mano, né? E hoje os policiais até são fãs dele, porque ele foi enquadrado uma vez comigo lá em Londrina, lá, pela choque, né? A viatura parou, tava tocando o som dele. Isso aconteceu muito comigo também com ele, né? A gente é conhecido no Paraná, eu e ele, né? E tava tocando o som dele, sabe? Daí ele ficou assim, cabeça abaixo meio triste, porque ele tá na igreja, né, mano? O cara tá de boa, mano, né? Daí ele, no final, ele montou no carro, eu e ele, assim, ele falou assim, caralho, querendo ou não, né? A perna da gente treme, né, mano? Fazia tempo que eu não levava o enquadrado. Ele falou isso aí, no maior sinceridade, o Tiagão é sincero, mano. Daí eu falei, caralho, Tiagão, que fita, mano. Os caras estavam escutando o seu som, velho. Eram os sons das antigas, sabe? Você vê, né? Aí os caras falavam assim, oi, Amperé, Tiagão, tá cantando só rap gospel mesmo? É, botando a pressão. Você vê, mano, vai, você vê, né? O cara conseguiu reverter, né? Nem todos conseguem. Quando ele foi pro gospel, o pessoal deu uma pesada, né, mano? É, mas deu uma pesada. E outra coisa, tipo assim, ele só conseguiu reverter, porque o caso dele era de vida ou morte, mano. Então o público vai ter que esperar isso aí, vida ou morte, pra o cara poder mostrar que ele pode mudar também o estilo dele, né? E por falar nisso, quando que foi que você deu uma acordada, assim, mesmo? Aquela sacudida e falou assim, mano, eu não quero saber de cadeia mais, de crime, eu vou seguir só na música. Nossa, depois que você fudiu um monte. Quando eu acordei, aí eu comecei a ir preso mais ainda, você acredita? Sério? É, porque eu cometi um monte de crime lá atrás. E o negócio começou a cair. É, daí quando eu acordei, eu falei assim, vou parar. É, mas lá de cima, né, a justiça divina não, velho. Ah, você vai parar? Tá legal, né, seu gostosão. Você acha que é só parar, né? Não, velho. Agora eu falei pra você, eu tava trampando, eu tava de outras brilhas, eu tava começando a querer me dedicar na música, eu ia preso. Eu tava na baguá, né, entendeu? Junto com o Xamã, com os melhores artistas do Brasil, fui em Londrina e fui preso. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Sei que não me segue no Instagram. Segue lá, ms.oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho, o seu som, a sua marca, é só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!